E a frase do dia é, surfar no frio é ruim, mas ficar sem surfar é bem pior. Pega o long john, coloca uma lacra por baixo se for preciso, aquele poncho bem quentinho para o pós-surf e se joga, vai correndo sem nem pensar, que no final você só vai ver aquele sorrisão e saber que valeu a pena.